Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Pessoal, muito sério, um dos dias mais esperados do ano, dia 7 de setembro, que já foi gigante no ano de 2021, agora para o ano de 2022 vai ser três vezes mais gigante. Veja o que o presidente Bolsonaro acaba de fazer, convocando todos os brasileiros para ir às ruas no dia 7 de setembro. Agora o bicho vai pegar mesmo, vai esquentar geral. Veja que ele fez a convocação lá no evento da pré-campanha, da sua candidatura ao Planalto, ao novo mandato dele, que vai se juntar em oito anos, presidente do Brasil. Veja aí. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes. Queremos harmonia, queremos prosperidade, gerar alegria para vocês. Isso não é fácil. Mas quem deve dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza. Que aquilo que vocês querem será atingido. Essa é a vota que vai... Essa é a vota que vai... Então... Obrigado.